Música Depois de um dia histórico para Lajado, veja os efeitos da passagem da tocha olímpica na cidade. O projeto da Univates é premiado a nível nacional. Segue até amanhã a consulta Popular 2016, veja como você pode votar. E ainda no esporte, a gente te mostra os principais lances da partida entre a LAF e Juventude pelo estadual Série Ouro de Futsal. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates, primeira edição, está no ar. Música Boa tarde. A partir de hoje, os planos de saúde são obrigados a cobrir três exames de detecção do vírus Zika para públicos específicos. Os procedimentos devem ser disponibilizados para gestantes, bebês de mães com diagnósticos de infecção pelo vírus e recém-nascidos com má formação congênita sugestivas de infecção pelo Zika. A escolha desses grupos levou em conta o risco de bebês nascerem com microcefalia devido à infecção da grávida pelo vírus durante a gestação. A medida foi estipulada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A farmácia escola da Univates foi premiada no quinto encontro de farmácias universitárias. O evento aconteceu entre os dias 7 e 10 de junho na USP, em São Paulo. O projeto Lajeado Verde foi promovido e desenvolvido pelo grupo da Univates e também pelo Poder Público. O projeto Lajeado Verde iniciou em 2015 na farmácia escola, uma parceria entre Prefeitura de Lajeado e Univates. O Lajeado Verde procura incentivar o uso de plantas medicinais e fitoterápicos e foi submetido a um edital em 2015 do Ministério da Saúde e foi contemplado nesse edital. E, por consequência, em função das iniciativas da farmácia escola e a contemplação em termos monetários nesse edital, foi possível a gente estabelecer uma amplitude das parcerias, de modo que a gente pudesse incentivar, então, o plantio, o cultivo propriamente dito, o beneficiamento e, por último, na farmácia escola mais especificamente, a construção, ou melhor dizendo, a manipulação dessas plantas contempladas, no sentido de produzir, então, fitoterápicos. Há poucos dias, concorreu com outros trabalhos no encontro de farmácias universitárias. Foram encaminhados quatro trabalhos, todos os trabalhos, então, foram selecionados e apresentados na forma de pôster. Um destes trabalhos foi escolhido para ser apresentado como experiência exitosa em farmácia universitária, que foi, então, o projeto Lajeado Verde, incentivando o uso de plantas medicinais e fitoterápicos no SUS. O objetivo do projeto é incentivar o uso de medicamentos fitoterápicos. Dessa forma, é possível ampliar as possibilidades de tratamento por meio do SUS. Significa a gente ampliar as possibilidades de tratamento, as possibilidades de cuidado que o usuário, no âmbito do SUS, tem no nosso município. Em termos de educação, estabelece a contemplação de temas que, em muitos cursos, Brasil afora, talvez não ocorra, que é justamente a promoção desse tipo de medicamento, em consoância, vamos dizer assim, com as políticas estabelecidas. A partir de agosto, todos os processos para a produção dos remédios fitoterápicos vão ser realizados na farmácia escola. Então, o horto do projeto Lajeado Verde está sendo estruturado, onde serão plantadas quatro plantas, sendo ela a alcachofra, babosa, guaco e a hortelã. Então, esse projeto consiste desde o cultivo, a coleta, o processamento, o armazenamento, e, então, após a manipulação e a dispensação, que isso vai ser realizado aqui na farmácia escola, sempre visando a qualidade de vida da população e a promoção do autocuidado. Um novo lote de milho na venda a balcão pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, foi colocado à disposição dos agricultores da região. Produtores que já estão cadastrados no sistema e que adquirem regularmente o grão nesta modalidade, podem retirar o material. O produto vai estar disponível na unidade da Companhia Estadual de Silos e Armazenagens, e armazéns, perdão, a SEASA de Garibaldi. Na unidade de Estrela, o fornecimento está suspenso desde o final do ano passado, em virtude da escassez do produto. O Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade, o 5WAT, e o Fisconet, realizam na próxima sexta-feira curso de gestão de pessoas e equipes. A atividade acontece no auditório do 5WAT e no bairro São Cristóvão, aqui em Lajado. O conteúdo é destinado a profissionais e estudantes de diferentes áreas do conhecimento que trabalham ou desejam trabalhar com a gestão de pessoas. O curso acontece das 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Inscrições e mais informações pelo telefone 513709-2816. A seguir a gente fala sobre Consulta Popular 2016. Veja como você ainda pode participar. A gente já volta. Na sexta-feira da próxima semana, o Sebrae RS vai estar na cidade de Bom Retiro do Sul, comunidade móvel, prestando atendimento de graça para a comunidade. Profissionais especialistas em pequenos negócios vão esclarecer dúvidas sobre abertura de empresas, cursos e consultorias, gestão empresarial, serviços de apoio para microempreendedor individual e também orientações sobre acesso a crédito para os interessados. O atendimento vai ser no Parque Pôr do Sol, das 9h da manhã até meio-dia e da 1h até as 5h da tarde. A direção da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, a FGTAS, decidiu suspender o atendimento de encaminhamento de carteira de trabalho e previdência social nas agências do CINE. As frequentes oscilações e quedas constantes do sistema do Ministério do Trabalho, que tem gerado demanda reprimida, extensas filas em frente às agências FGTAS-CINE, motivou a paralisação do serviço. Começou na terça-feira a Consulta Popular 2016. Vão ser três dias que os eleitores do Vale podem optar por programas para ajudar a região. Muito se fala sobre o que poderia melhorar na sua cidade ou região. Agora é a oportunidade para optar sobre o que é prioridade para o Vale. Isso pode ser feito pelo computador. Acesse o site www.consultapopular.rs.gov.br, vai informar lá o nome e título e vai fazer o seu voto. Vai abrir a cédula do Vale do Taquari, vai escolher um projeto e vai votar. Por SMS, mensagem de texto, que a pessoa vai informar, RS vota, hashtag o número do título, hashtag o número do projeto, também faz o seu voto. Essa mensagem é gratuita, não tem custo, então, para quem quiser estar votando dessa forma. E também a gente vai ter um mecanismo que, até o ano passado, a gente tinha as urnas em papel circulando nos municípios, que não é mais em papel, mas é um aplicativo offline, que foi baixado em 140 aparelhos na região como um todo, que vão estar coletando votos nos municípios. Os programas disponíveis para a votação abrangem importantes áreas para o desenvolvimento econômico. No caso do Vale do Taquari, nós estamos falando de três projetos de 500 mil reais. Com 500 mil reais, a gente consegue fazer bons projetos em diversas áreas e a gente tem bons exemplos já. Tanto de projetos na área da Ciência e Tecnologia, aqui desenvolvidos pela própria Univates, como projetos na área da nossa agricultura familiar, no turismo. Além daqueles que a gente chama de serviços, né, que é na área da educação, da saúde e segurança, que demonstram que nós regionalizarmos uma parte do orçamento do Estado, ou seja, trazer um milhão e meio para o Vale do Taquari. Se nós decidirmos bem, ele pode muito bem ser aplicado aqui. Os projetos escolhidos vão ser anunciados dia 14 de julho pelo governador do Estado. Esse ano, o Estado todo está recebendo 50 milhões de reais e para o Vale do Taquari, um milhão e meio. O que nós determinamos aqui enquanto região? Que este um milhão e meio vão ser aprovados três projetos que cada um deles vai receber 500 mil reais. Ou seja, da cédula de votação, que as pessoas estão votando agora, né, essa cédula que contém dez projetos, vão ser eleitos os três mais votados. E cada um deles recebe 500 mil reais. Lembrando que você pode votar pelo site www.consultapopular.rs.gov.br até amanhã às 11h59 da noite. Agora a gente fala de previsão do tempo. Amanhã um ar mais seco e frio se instala sobre o Estado. Com isso, a nebulosidade reduz e o sol aparece na região. As temperaturas ficam mais baixas no começo e fim da quinta-feira. Confira agora as temperaturas previstas para amanhã aqui na região. A gente já volta. A administração municipal de Cruzeiro do Sul trabalha desde 2015 na reforma da Casa do Morro, símbolo do município. Recentemente foram implantadas as paredes internas do prédio e colocados 24 metros quadrados de concreto para fazer o peso. O investimento, a partir de recursos próprios, é de 6.900 reais. A empresa contratada via processo licitatório é a Cruzeiro Concretos. A próxima etapa, que já está em andamento, é a adequação do restante da estrutura para a posterior colocação do telhado. A mão de obra está sendo realizada por servidores da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul. Ao CEPRO e Conselho da Comunidade apresentaram conclusão da ala feminina do presídio estadual de Lajado. A obra que iniciou no ano passado contou com mão de obra carcerária e foi feita com recursos na maioria vindos da iniciativa privada. O prédio tem 1.200 metros quadrados e capacidade para abrigar 72 detentas. O custo total da obra foi cerca de 800 mil reais. O prédio depende agora de uma vistoria a ser realizada ainda nesta semana pela Corregedoria da Superintendência dos Serviços Penitenciários da SUSEP para então ser inaugurado. Ontem a tocha olímpica passou pelas mãos de 17 pessoas em Lajado, como a gente te mostrou aqui no Jornal do Univates. O processo de escolha dos condutores é realizado pela Comissão Organizadora do Revesamento. Quem teve a honra de conduzir a chama olímpica lembra desse momento com muita emoção. Daniel Sen, professor de Educação Física, foi quem concluiu o trajeto em Lajado. Ele desenvolve um projeto de atletismo em escolas da cidade. Eu entrei, eu fiz um concurso público no município de Lajado em 2005 e 2006 eu fui chamado. Desde 2006 eu já tinha um gosto pelo atletismo e eu comecei a fazer atividades de atletismo e de treinamento já paralelas aulas, desde 2006. Em 2008 então eu vim trabalhar aqui na escola São José de Conventos e não sei, acho que fechou, né? A engrenagem deu certo, todo mundo colabora, os professores, os alunos, os pais. Então deu tudo certo e o projeto evoluiu e começou a ser visto pelos munícipes também, né? Pelas outras pessoas e foi nisso aí então que surgiu a minha indicação. O processo de indicação para guiar a tocha começou em abril. E como vocês podem ver aqui até ao fundo, casualmente, as crianças estão treinando, né? Realizando algumas atividades do projeto de atletismo. E é justamente pelo projeto de atletismo que pessoas do governo aqui de Lajado me indicaram já em 2015 e aí eu passei por uma pré-seleção e acabei sendo selecionado para conduzir a tocha olímpica que aconteceu agora no dia 5 de julho aqui no município de Lajado. Daniel se emociona ao lembrar do momento que conduziu a chama olímpica. Era de não acreditar. Foi sensacional. Não acreditei mesmo, até agora ainda não acreditei. Ontem passei o dia inteiro meio fora, né? Não caí na realidade. Para os seus alunos, é um privilégio ter por perto alguém que levou a tocha pelas ruas da cidade. Então, Felipe, o que tu achou do teu professor ter participado ontem e ter levado a tocha olímpica aqui pela cidade? Legal! Depois do intervalo, você confere os principais lances da partida entre a LAF e Juventude. Ontem foi dia de rodada pelo estadual Série Ouro de Futsal. A idade máxima de 5 anos para o atendimento das crianças na creche e pré-escola foi atualizada no Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA ainda previa o atendimento na educação infantil para crianças de 0 a 6 anos e estava desutilizado em relação à Constituição. Em 2006, foi estabelecida idade máxima de 5 anos para essa fase do ensino. A utilização do ECA está publicada na edição de terça-feira do Diário Oficial da União. A Câmara de Dirigentes Logistas, CDL de Arroi do Meio, realiza na sexta-feira da próxima semana uma comemoração em alusão aos 45 anos da entidade. O evento acontece no Clube Esportivo a partir das 8 horas da noite. A animação da festa fica por conta do pianista Rodrigo Souton, reconhecido nacionalmente pelo espetáculo Piano de Cristal. Os convites para o baile de 45 anos da CDL estão à venda pelo telefone 3716-1892. Agora a gente fala de esporte. Ontem foi noite de rodada pelo Estadual Série Ouro de Futsal. A LAF e Juventude travaram um duelo em disputa pela liderança do grupo. No Complexo Esportivo da Univates, quem levou a melhor foram os donos da casa. A LAF tinha pela frente o líder da chave no Campeonato Estadual Série Ouro de Futsal. Dentro de casa, a tarefa era fazer o bonito e garantir os três pontos. Na última partida entre as duas equipes em Caxias do Sul, no mês de maio, o time de Lajado saiu ganhando de 3 a 0. Mas acabou cedendo a virada de 4 a 3 para o Juventude. O primeiro gol da partida vem dos comandados do técnico Giba. Lucas deixou a bola para Bruninho só empurrar para a rede. A LAF 1 a 0. Mas o time da Serra não se abateu depois do vacino na defesa da LAF, que foi o furga. Ainda no primeiro tempo, a LAF voltou a marcar. Didi limpou com a esquerda e de direita tocou para o gol. A LAF foi um gol zaino. No segundo tempo, a LAF ampliou. O Juventude tinha um quadro goleiro linha. A bola sobrou e Carlão não perdeu o tempo. De longe, mandou para a rede. A LAF foi um gol. Na vitória, a LAF soma 13 pontos e segue na vice-liderança do grupo. O próximo desafio da equipe no estadual é contra a CBF, na terça-feira da semana que vem, no Complexo Esportivo da Univates. O Jornal da Univates de agora fica por aqui. Eu espero vocês às seis e meia da noite, no Jornal da Univates, segunda edição. Obrigado pela sua companhia e uma boa tarde. O Jornal da Univates de agora fica por aqui. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.